Bom, um setor que foi duramente afetado pela pandemia de Covid-19 foi o cultural. Como os profissionais da área não podiam trabalhar, muitos acumularam dívidas. Uma situação bem difícil, não é, Ana? É, Roberto, mas para renegociar essas dívidas foi lançado hoje o projeto AGU ProCultura, que vai renegociar com a Administração Pública Federal débitos com descontos de até 70%. Sobreviver da arte já não é coisa fácil. Agora imagina isso no período da pandemia. Durante a Covid-19, muitos profissionais e empresas do segmento cultural tiveram as atividades paralisadas e acabaram acumulando dívidas. Esse músico sabe muito bem do que eu estou falando. Porque não tinha nada e muito menos trabalho. Então, eu cheguei a um ponto de tentar negociar o aluguel de onde eu morava e a imobiliária falar, olha, não temos nada a ver com isso. O projeto AGU ProCultura, lançado nesta quinta-feira, chega para socorrer e ajudar na retomada do setor cultural. O devedor terá a oportunidade de quitar as dívidas com as autarquias e fundações públicas federais e, assim, voltar a fazer arte sem pendência financeira. Nesse primeiro momento, a gente focou nas autarquias. São nove autarquias ligadas ao Ministério da Cultura. O projeto terá duas etapas e a primeira tem início imediato e a segunda está em elaboração. A previsão é que, nesta primeira fase, cerca de R$ 660 milhões retornem aos cofres públicos, suspendendo, assim, mais de 1.600 processos em andamento. Por meio do projeto, a Advocacia Geral da União, a AGU, vai oferecer condições especiais para que os devedores fechem o acordo e saiam do vermelho. A renegociação deve levar em conta o perfil da dívida e a capacidade de pagamento de cada devedor. Através da arte da cultura, a gente transforma vidas e, principalmente, uma coisa que o povo brasileiro está precisando realmente acessar é o potencial econômico da cultura. Então, essa ação que se inaugura hoje aqui e que eu faço votos, querido ministro, que isso reverbere realmente, que chegue aos estados, porque é uma ferramenta, é uma ação de inovação. Nós teremos condições diferenciadas, individualizadas, considerando a situação, a capacidade de pagamento, a situação econômica de cada gente, para fazer uma proposta com parcelamento, com desconto, porque nós queremos que essas pessoas possam voltar a acessar os recursos federais.